Olá, tudo bem? E hoje eu tô aqui pra falar pra você a respeito da execução. Então, você é uma pessoa que fica mais idealizando as coisas ou você é uma pessoa que executa também? Eu sou a Jaqueline Vilela, sou Master Coach de Pais e Filhos e sou a criadora do Parent Coaching Brasil. É uma empresa que possui certificações de coaching parental e formação completa única do Brasil em coaching parental também. Eu resolvi falar um pouquinho sobre isso porque eu vejo muito esse movimento nos meus alunos quando eles entram no curso. São pessoas que já estão calejadas, que já compraram vários cursos. Tem alunos, inclusive, que falam assim pra mim, Jaqueline, eu comprei o seu curso pra aproveitar a oportunidade, mas eu não vou conseguir fazer ele agora porque eu tô fazendo cinco cursos de uma vez. Então, geralmente, nós que somos profissionais mais acadêmicos, a gente gosta de estudar, a gente gosta de uma novidade, a gente gosta de estar fazendo um curso e, geralmente, a gente tem uma programação daquilo que a gente quer fazer. Mas a gente acaba se atolando nas nossas próprias informações. Eu até apelidei carinhosamente da maldição do conhecimento. Então, eu brinco com os meus alunos, ah, eu já sei o seu diagnóstico, você está com a maldição do conhecimento. Que é quando a gente tem tanto conhecimento que isso paralisa. E aí a gente não consegue colocar tanto conhecimento em prática. E eu quero trazer a ideia de uma frase que não é minha, mas eu escutei, tomei pra mim, pra minha vida, e ela é algo que me impulsiona, é que é toda ideia não executada é uma ideia fracassada. Essa é a verdade. Se você tem várias ideias aí na sua cabeça, mas você não tem um passo a passo pra executar as ideias que você tem, se você só tem informações soltas que você não consegue colocar dentro de uma estrutura lógica, você não tem nada. É como se você estivesse enxugando gelo, sabe? Eu compro um monte de curso, cada um me dá uma parte, mas eu olho pra que ele quebra a cabeça e ele tem sei lá quantas mil peças e eu não consigo fazer as peças se encaixarem. Então, se esse é o seu caso agora, eu gostaria inclusive que você comentasse aqui nesse vídeo, eu te convido a fazer a reflexão. Então, se você tem feito boas escolhas dentro do seu crivo, será que você realmente tem percebido o que é necessário pra você? Será que você sabe exatamente como é que você quer viver pela sua missão? Como é que você quer executar os seus projetos? Então, é porque muitas vezes a gente vai no impulso, a gente vai pelo título, a gente vai pelo certificado, mas a gente não tá parando e analisando o que de fato eu preciso neste momento para tirar a minha ideia do papel e tornar uma ideia de sucesso e não uma ideia fracassada. Então, é isso que a gente precisa analisar. O próprio Parent Coaching Brasil veio dessa ideia que se eu não tivesse colocado em prática, ela se tornaria uma ideia fracassada e não seria tudo o que é o Parent Coaching hoje, com mais de 300 alunos, com muitas transformações, com 100% dos alunos dizendo que o curso entrega mais do que ele oferece. Os profissionais parentais, psicólogos, educadores, começaram a consumir o meu conteúdo, o conteúdo que eu fazia para pais, para adolescentes, e vinham no meu e-mail dizendo, Jaqueline, eu gosto muito do seu conteúdo, eu aplico um monte de coisa que você ensina nos meus pacientes e dá certo. Você tem alguma coisa para os profissionais? E de tanto esses profissionais me chamarem em box, no WhatsApp, enfim, para me perguntar, eu falei, poxa, tem uma ideia aqui, eu posso fazer alguma coisa para esses profissionais, porque eu sei como fazer, dá certo para mim, as minhas ferramentas já estão testadas e validadas, eu demorei mais de dois anos para fazer todo esse processo, eu trouxe ferramentas lá de fora, eu adaptei todas as ferramentas, então eu sou uma pessoa didática, então eu consigo fazer. E aí eu fui e operacionalizei. Não foi fácil, mas eu tirei a ideia do papel. Justamente o que me ajudou foi isso, toda ideia não executada é uma ideia fracassada. Então coloca aqui embaixo quais são as ideias que você não está tirando do papel, porque você tem aí essas peças todas soltas na sua cabeça, tá bom? E te convido a conhecer as certificações que nós temos, que são específicas para o coaching parental, e são certificações realmente que foram cuidadas, eu brinco com as minhas alunas, tá bom? Traz tudo o que vocês têm, que aqui a gente vai organizar. E é bem isso, tá? É uma coisa para... Será que você está usando com inteligência tudo isso que você tem? Então pare e pense, pegue tudo o que você já aprendeu, e verifique a melhor maneira de você colocar a sua ideia em prática. Se você gostou desse vídeo, compartilha com aquele amigo seu que você sabe, que tem um monte de ideia, mas que não executa, ou aquele amigo seu que você sabe que é o rei do conhecimento, mas sempre acha que falta alguma coisa para colocar em prática, tá bom? Curte também a página e vamos propagar essa mensagem para a gente ter mais pessoas tirando ideias do papel, ideias que podem ser um sucesso, mas que se tornam fracassadas, porque você não tem a coragem de colocar ela no mundo. Um beijo e eu te vejo no próximo vídeo.